Olá, meu nome é Artur e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Se ainda é novo neste canal e não me conhece, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, né? Talvez receber, na verdade. E hoje estamos com a série de Ribeirão Preto. Alguns dias sem postar, mas estamos de volta aí com ela. E vamos ver se a gente progride um pouco mais aqui nesse episódio de hoje. Então vamos lá, gente. É o seguinte. Eu já tinha adiantado no outro episódio essa parte aqui para talvez construir, né? Só que acabou que eu não usei. Ainda não construí nada aqui. E outra coisa que eu preciso comentar com vocês é o seguinte. Eu havia feito aqui um distrito comercial aqui, uma parte comercial aqui, nesse trecho e descendo. Só que tem um detalhe. Essa avenida tem que ser com ruas separadas. Eu havia feito ela com uma avenida única, igual essa aqui, tá vendo? E não tem como ser dessa maneira, porque tem ruas que cruzam, tem ruas que não cruzam. E quando faz desse jeito, todas acabam cruzando, entendeu? Então, para ficar mais preciso, eu apaguei o que estava aqui e refiz. E adiantei um novo bairro aqui, tá vendo? Uma parte nova, que é para a gente colocar residência. Por quê? Esse distrito comercial está muito longe da residência. Tem que ter, tipo assim, não é uma regra, mas é uma coisa para você se guiar durante o jogo. O ideal na hora de construir é residência de um lado, o comércio no meio e a indústria do outro lado, entendeu? O comércio tem que ficar no meio entre residência e indústria, no sanduíche ali. Então, eu criei esse bairro aqui, bem pequeno, só para a gente poder zonear. Eu não fiz com muitos detalhes aqui todas. Essa daqui seria a avenida Quito Junqueira, sabe? Eu ainda preciso, obviamente, continuar. Ela vai até lá em cima. Aqui já tem um pedaço dela. Tá vendo que eu comecei? E eu vou, inclusive, continuar com esse mesmo tipo de rua para cá, ó. Ela vai vir por toda a extensão e vai vir até aqui. Esse pedaço, ela é um pouco mais larga, sabe? E aqui ela fica mais fininha mesmo. Então, depois a gente preenche. Eu preciso depois aplicar todas as regras aqui, o que pode fazer, não pode fazer, porque é bem complicadinho esse trecho aqui, tá vendo? Aqui, na verdade, eu acho que eu já pus errado. Teria que ser... Ah, não, eu pus de uma única. Então, tá certo, ó. Ficou assim, tá vendo? Eu ainda não entrei, não fiz com muitos detalhes. Ó, aqui eu preciso arrumar. Olha só que tem um degrau aqui, tá vendo? Entre essa e essa. É uma coisa que a gente tem que ir arrumando aqui com o page down, page up, para ficar tudo na mesma alturinha. Aí, ó. Tá vendo? Fica melhorzinho, assim. Aqui eu vou subir um pouco. Aqui é meio reto, na real. Não é tão descido assim, né? Mas, como eu falei, acabei exagerando no mapa lá. Ficou assim. E na hora de construir, eu acabei tirando energia, ó. Então, a gente tem que ligar aqui. Óbvio, como eu fiz com o jogo pausado, eu só dei play por dois segundos. Os avisos apareceram, mas eu já vou ligar a antena que passa energia para tudo. Não vou usar aquele mod de energizar as estradas, ok? Não adianta. É só eu quebrar essa anteninha aqui que deu problema aqui, ó. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Para não atrapalhar aqui o zoneamento dessa área, eu vou dar a volta com a antena. Então, vamos pegar aqui. Deixa eu ver se eu não destruí mais nada, porque como eu mudei a rodovia aqui, né? Não. Vamos dar play, então, para ver se vai chegar energia. Aqui não está chegando, ó. Olha que bonito que é ver tudo sumindo, ó. Que coisa linda. Beleza. Então, já resolvemos esse problema. Ainda bem que eu vi, né? Porque, às vezes, a gente fica numa parte da cidade aqui fazendo as coisas e não vê que o problema se alastrou para a cidade em si mesmo, né? Porque aqui ainda a gente está ampliando. Vamos dar play, vamos botar na velocidade máxima, porque eu preciso resolver essa demanda, ok? Ah, uma coisa que eu não vi dessas ruas aqui, eu não sei qual atravessa e qual não atravessa ainda. Preciso dar uma olhada aqui. Mano, os carros são muito viagem, né, velho? Eles vão seguir reto aqui, ó. E eles entram aqui, tá ligado? Ao invés de ir reto. Ai, que louco. Não faz sentido nenhum. Por que eles só não vão reto, entendeu? What the fuck, velho? Os carros viram aqui para fazer essa volta. Mano, não faz sentido nenhum. Mas ok, né? Já deixa eu adicionar, então, aqui os retornos. No meu mapa aqui, eu não vou conseguir ver certinho aonde tem, tá vendo? Mesmo que eu coloque ele na opacidade máxima, 100%, não vai dar. Então, eu estou me baseando aqui pelo Google. Estou olhando aqui no celular para poder fazer certinho, porque a gente consegue dar bastante zoom no Google Maps, né? Então, a gente vê todos os detalhes das ruas. Pelo que eu vi aqui, é no quinto espaço. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 2, ó. Então, eu vou fazer já. Vamos ver se vai ficar bacana isso, né? Por exemplo, eu não sei se eu faço com essa via aqui, que são duas faixas, ou se eu faço com essa daqui, ó. Essa aqui... Não, é. Com essa aqui, sacou? Deixa eu atualizar. Acho que eu vou fazer com essa aqui. Fica mais fininho, fica mais bonito. Olha aí que bacana, tá vendo? Agora aqui, ó. A gente só ajeita aqui assim, aqui para cá. Deixa bem paralelo aqui, ó. Tem que ficar no meio do quarteirão. Pera aí. Beleza, agora eu vou pegar o Surface Painter aqui, para poder pintar esse meinho aqui, sacou? Aqui dá para pintar tudo, tá vendo? Que esse negócio é mó bom. Deixa tudo mais bonito. Vou pintar aqui, então. Eu acho que aqui no meio é um canteiro de árvores, né? Depois a gente põe aqui as árvores para ficar mais próximo. Bom, ficou bem belezinha isso aqui. Agora deixa eu ir para o próximo aqui, né? Para arrumar esse negócio. O próximo é no quarto. É um, dois, três, quatro. É aqui, ó. Só que esse aqui não são duas ruas. É uma rua só. Aqui na verdade é, mas é bem próximo. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui para ficar maneiro. Seria esse aqui, na real, ó. Quer ver? Seria esse, só que ao contrário a mão aqui. Mas aí aqui vai... Pera aí. Pronto. Acabei resolvendo fazer com a mesma coisa que lá. Só que aqui é um pouquinho mais próximo. Enfim, vai ficar assim, gente. Não tem como fazer melhor do que isso, ok? Deixa eu só ver aqui. É, ficou redondinho. Ficou beleza. Deixa eu ver se tem mais algum lugar aqui para pôr. Mas eu acho que não. Agora sim, está finalizado. Olha só que bacana que ficou então tudo aqui. Aqui também tinha dois retornos. Eu fiz aqui. Tem esse aqui no meio que vem para cá. Não sei qual é o objetivo disso, mas tudo bem. Essa rua que ela é mão única descendo, ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar. E as outras, pelo que eu vi, são mão dupla. Está vendo? Por isso que eu não coloquei. Depois eu vou olhar certinho rua por rua desse bairro para confirmar isso aqui, beleza? Ficou bom esse pedaço, hein? Faltou colocar essas ruas aqui, mas eu não vou zonear aqui ainda. Vou zonear só esse pedação. Deixa eu dar play então para ver se a demanda vai pedir, né? Energia está tudo funcionando. Sempre eu vou conferir isso para não dar nenhum problema. Está ótimo. Vou colocar aqui um pouquinho mais de zoneamento industrial. Aproveitar que a demanda ali deu uma subida. E já vou colocar residência tudo aqui, ó. Ok? Nem tanto ainda, na verdade, residência, porque está meio baixa a demanda. Então eu vou pôr só um pouco aqui, ó. Certo? Eu vou aproveitar para ver o encanamento de água. Que parece que a galera aqui está sem água. Prontinho. Já passei o encanamento para essa galera aqui. Deixa eu ligar aqui para cima também, né? Porque... Nossa, ficou esse buraco aqui no meio. Vou ter que passar um canto só para ele. Não dá nada não. Vamos ver se vai crescer. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Espera aí. Deixa eu pesquisar um negocinho antes. É o seguinte. Antes de eu fazer essas casas aqui crescerem, eu quero fazer um teste. Eu vou zonear aqui só esse pedacinho. Só esses dois quarteirões aqui, ó. Beleza? Vamos pintar. Essa política eu defini e eu apliquei ela para a cidade inteira. Depois eu preciso ver. Vamos colocar esse estilo aqui, ó. Vamos ver o que acontece com essas casas, que jeito que elas vão crescer, se vai dar certo, se vai ficar legal ou não. Espera aí. Deixa eu ver. Eu pintei certo, né? Pintei. Coloquei o estilo. Beleza. Se não der certo, a gente vai descobrir. Ah, aparentemente deu sim. Deixa eu ver a questão da energia aqui. Porque como não tem nada próximo, aqui ainda está longe, né? Não vai chegar energia aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui com o mod, bem pertinho da rua, para ver se ele vai pegar. Pegou? Não, não pegou. Espera aí então. Calma aí. Aí, agora pegou. Olha só. Esse aqui é um outro estilo de casa, tá vendo? Eu acho que fica bem daurinho assim, velho. Se bem que eu não queria as casas tão largas igual tá crescendo aqui. Mas, pelo menos os telhados, ó, fica mais parecido com o que é aqui no Brasil, tá vendo? Depois eu preciso só remover lá e colocar casas individuais. Que aí vai ficar mais legal. Mas já é um diferencial desses dois quarteirões aqui. Eu tenho certeza que vai ficar maneiro. Agora aqui onde a gente havia colocado comércio, ó, começou a crescer. Até porque a nossa demanda tá bem grande, tá vendo? Se bem que eu acho que aqui nem tem comércio nessa avenida, na realidade. Mas eu vou por aqui pra poder ficar certinho, sabe? A distribuição das coisas. Deixa eu só pôr energia aqui também. Passar uma antena. Vou passar uma antena aqui de cima, ó, pra não atrapalhar o zoneamento aqui de onde eu já pus, certo? Ótimo, então. Deixa eu ver as casinhas aqui, como elas ficaram. Ah, ficou bem maneiro, velho. Acabou ficando parecendo um condomínio, na real, isso aqui, né? Elas ficam pra dentro, assim, por causa da inclinação. Não tem muito o que ser feito aqui, sabe? Elas vão ficar desse jeito esquisitas, ó. Então, pelo menos, eu acho que não há nada que possa ser feito. Eu não tenho como rotacionar as casas. Elas têm que ficarem retas, né? E aí, devo continuar e fazer tudo isso aqui nesse estilo? Só que aí eu posso fazer, tipo, com casinhas menores. Eu acho que vai ficar melhor. Ele ficou feio, assim, por causa do zoneamento. Quer ver, ó? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste. Vou pausar o jogo. Vamos pintar mais esse quarteirão do lado de cá e vamos fazer um teste aqui, ó. Vou fazer um zoneamento individual, sabe? Deixa eu tirar essa antena daqui agora. Senão ela vai atrapalhar. Por exemplo, eu vou fazer aqui 2x2. Eu pulo 1, 2x2. Vamos dar play pra ver como fica. Vai crescer alguma coisa aqui, né? Eu coloquei a cidade inteira pra uso recreativo. Eu vou tirar essa política que eu tinha posto e eu nem sei por que eu coloquei, mas tudo bem. Vamos ver se colocando de 2 em 2 fica bom. O que ele vai criar aqui, né? Se ele vai criar uma casinha menor, um pouco... É, mais ou menos, né? Ainda tá grande essa casa, né, velho? Pra um 2x2, ó. Mas tudo bem. Deixa eu fazer isso aqui, então. Vamos ver o que ele cria. 1x1. Ou assim. Só pra gente ver como teste o que acontece. O que ele cria. Ó, apenas como teste eu coloquei só um quadradinho em cada um, tá vendo? Vamos ver o que que vira, né? Se vai dar certo ou não. Provavelmente é muito mais eficiente eu fazer dessa maneira. É que fica feio, né? Depois eu preciso tirar essas construções maiores e baixar só as residências de 1x1. Porque aí, eu zoneando tudo, ele vai fazer várias de 1x1, sacou? Mas fica interessante visto de cima, assim. Fica legal. Vamos colocar, então, mais comércio. Eu vou pôr tudo nessa avenida aqui mesmo. Mesmo sabendo que não tem. Eu preciso ver onde fica, porque eu sei que tem bombeiro aqui em algum lugar, né? Aí eu vou colocar bombeiro aqui. Deixa eu ver se no meu mapa mostra. É, tá mostrando o meu mapa aqui sim, ó. Tá vendo aqui esse aviso? É aqui, ó. Esse balão. É tudo aqui, ó, pra cá, ó. Essa linha pontilhada, tá vendo? Eu preciso melhorar esse meu mapa. Ele tá com a qualidade baixa, né? Mas tudo aqui seria o corpo de bombeiros, policiamento e tudo aqui. Eu não vou ter como fazer isso aqui detalhadinho, não. Eu vou fazer comércio aqui nessa avenida mesmo, que é melhor. Eu vou colocar só um corpo de bombeiros aqui mesmo. E boa, no máximo. Eu vou pôr aqui. Eu vou pôr uma torre aqui, só pra meio que simular ali o lugar, tá ligado? Heliporto dos bombeiros. Eu nem sei se tem heliporto aqui. Eu acho que não tem. Ah, vamos deixar só assim que eu acho que já tá bom, vai. Só pra simular. Sacou? As casinhas que eu coloquei individual, ó, como ficou. Ficou bem melhor, né? Fica mais interessante. Ih, agora eu vou pintar o resto de residência aqui, pra gente poder preencher. Opa, peraí que eu tô preenchendo com errado. Pro resto ficar preenchido, pra ficar legalzinho. Mas ficou bonito esse bairro desse jeito, não ficou não? Eu gostei. Deixa eu ver se tem alguma política que a gente pode aplicar aqui, pra ficar bacana e que não vai gerar tanto custo. Porque a gente tem que tomar cuidado com isso, véi. Como é pequenininho, eu vou pôr esse aqui, distribuição dos detectores de fumaça, ok? Só pra essa galera aqui, desse pedacinho. Tá ótimo já, quer ver? Só o distribuidor de fumaça já me dá 285 por semana de manutenção. E olha o pedacinho que eu coloquei. Agora imagina se eu fizer isso pra toda a cidade? Trampo que não ia dar? Não tem condições, né, meus amigos? Ixi, estamos tendo problemas com o lixo lá na parte mais cheia da cidade. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que estão os nossos aterros, as incineradoras. Ó, o processamento do lixo tá baixo. Detalhe, hein, que a gente viu no episódio do geladinho, que não compensa a incineradora. Compensa mais o centro de reciclagem. Além de poluir menos, o custo é mais barato. Vamos fazer o seguinte. O status de processamento é 48 mil. Deixa eu ver aqui o centro de reciclagem. Peraí, deixa eu pôr um aqui só pra eu ter uma ideia. É, mas de qualquer jeito compensa. Porque a reserva de lixo dele é 200 mil. Se eu colocar 2, é 400 mil, que é o mesmo da incineradora. Só que ao invés de 1.400 por semana de manutenção, eu tenho 480 e ainda tenho 30 caminhões de lixo. Beleza, então a cada uma incineradora que eu tiro, eu tenho que pôr dois centros de reciclagem. Então tá, é isso que eu vou fazer então neste caso, meus amigos. Vamos pegar aqui você. Vamos grudar aqui. Eu tirei 3, então eu preciso colocar 6, hein. Já pus metade aqui. Ih, dá pra pôr até mais um aqui, ó. Não, se bem que a poluição, ó, que é o roxo, vai acabar pegando essa galerinha aqui. Eu posso colocar em outro local também, né. Ou eu posso ampliar um pouco mais. Pera aí, fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos chegar essa rua um pouco mais pra frente. Essa aqui um pouquinho mais pra cá. Ih, beleza. É porque aqui eu tô usando a de 3 vias, né. De 3 faixas. Pera aí então. Deixa eu atualizar aqui já, pra já ficar certinho, pra não ter problema. Agora sim, vamos passar você pra cá. Você pra... Mesmo que a gente esteja gastando dinheiro, tá. Pra mover aqui. Hum, essa aqui eu não vou conseguir mexer, porque ela não tá... Tá, é verdade, eu não vou conseguir, tá. Agora sim, dá pra eu pôr mais alguns aqui, ó. Acho que cabe mais um aqui. Não, tá engrame demais, mas eu já vou ajeitar ali o terreno. Prontinho então. Temos 6 agora. Vamos dar play aqui, pra ver se vai tudo funcionar redondinho. Ótimo, olha que coisa linda. Ô, nossa, a água não vai ali por um fiozinho, né. Que vacilo. Olha que coisa linda. Quantos caminhões saindo pra cidade. Ih, vamos lá gente. Vamos fazer a coleta. Uma tropa de caminhões, velho, de lixo. Claro que o status de processamento continua a mesma coisa, né. Porque eu não coloquei a mais. Compensei a quantidade. Nossa, olha o tanto de caminhão de lixo, mano. Meu Deus, tá dando engarrafamento de caminhão de lixo. Prontinho, foi só configurar aqui algumas preferências que já descongestionou já. Olha só que lindo. Deixa eu ver como é que tá o trânsito então. 81%. Ah, tá bom, vale. Tem alguns lugares... Olha aqui. Eu preciso melhorar aqui nessa questão aqui desse pedaço. O jeito aqui vai ser colocar um semáforozinho temporizador, sabe. Porque se for ver, todo semáforo ele é temporizador. Só que os caras põem do jeitinho certo. Só que o jogo põe do jeito dele. Então preciso melhorar esse semáforo aqui, urgente. Que isso, mano. Os caminhões estão parando no meio aqui, velho. Por que que eles não continuam do lado de lá, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Eu até sei que é por causa dessa preferência aqui. Que bem que ela nem tá ativa. O que então não faz sentido nenhum. Tem semáforo aqui? Pera aí, deixa eu ver o negócio, velho. Não é possível que eles estão... Vou tentar resolver de uma maneira um pouco mais simples. Pera aí. Ah, meu Deus. Olha o problema escroto que eu tô tendo, velho. Eu tô tentando ativar essa plaquinha aqui. Só que ele tá em cima do nó aqui, tá vendo? E eu não consigo. Porque eu clico e ele selecionou o nó embaixo. Ah, vamos dar play e vamos ver se resolveu. Vai isso aqui. Porque eu não tô afim de ficar perdendo muito tempo, não. E agora ficou um pedaço da rua ali no meio. Acho que resolveu, né? Vamos ver a longo prazo isso aí que virou aquele pedaço ali. O industrial tá reclamando de lixo. Engraçado, né? Vocês viram o tanto de caminhão que eu coloquei de lixo? Não tem nem cabimento que tá dando problema. Mas eu entendo que é por causa do acesso, né? A gente só tem essa avenida aqui praticamente. Mais fácil, digamos, né? Pra acessar o industrial. É essa daqui. Eu poderia muito bem fazer uma aqui, ó. Só pra facilitar a nossa vida? Poderia. Vamos ver se vai dar certo? Pronto. Vou fazer desse jeito. Bem simplão. Não vou inventar muita coisa aqui, não. Porque aqui, ó. Tá congestionando por causa da quantidade enorme de caminhões de lixo mesmo. Que tá querendo entrar aqui no bairro, tá vendo? Porque tá com semáforo também. Aí é vacilo demais. Pera aí. Pronto. Resolvido o problema. Deixa eu ver de novo aqui. É. Ainda vai ficar bastante... Nossa, olha como que tá vermelha essa avenida, velho. Não é só porque tem bastante veículo mesmo, né? Porque congestionado mesmo não está, tá vendo? E olha só o nosso novo bairrozinho. Como que ficou. Eu gostei desse design diferenciado, hein? Ficou bem bonitinho. Quanto que tá custando pra gente isso aqui? Vamos ver. 358, meus amigos. Mas, nossa senhora. Muito custo. Só por um pedacinho tão pequeno. E a nossa demanda de indústria. Tá altíssima, velho. Eu nem sei porquê, tá ligado? Quem sou eu pra questionar? Só vamos pintar aqui tudo esse pedaço aqui, ó. Aqui, aqui. E aqui em cima já. Eu não quero... Eu quero preencher tudo na indústria. Vamos ver se a gente consegue acabar com essa demanda aí de indústria. Pra ver se a nossa residência cresce. Problemas com lixo lá na cidade já terminaram? Sumiram todos? Por mim tá belezinha. Sem problema nenhum. Deixa eu ver se algum já terminou de esvaziar aqui. Ainda não. Nossa, demora demais pra esvaziar isso aqui, né, velho? Se bem que também todos os centros de reciclagem aqui, ó. Tão trabalhando ao máximo, tá vendo? Então talvez seja necessário colocar mais mesmo. Mas mesmo com elas trabalhando ao máximo, a gente não tá tendo reclamação. Então eu não vou gastar dinheiro com isso agora. Vamos colocar mais comércio aqui nessa avenida. Caramba, essa avenida vai ficar muito abarrotada. Se eu colocar tudo isso aqui de comércio. Mas vamos pôr, né? Pôr até aqui assim, ó. Tá ótimo. Vamos ver se é o suficiente pra sanar toda essa demanda aqui. Olha isso. Mesmo eu colocando bastante comércio aqui, ó. A demanda tá mais alta ainda, velho. Deixa eu pensar. Acho que eu vou colocar essa avenida toda aqui então de comércio. Mesmo estando longe, né? Pra gente sanar essa demanda aí. Só que eu não vou pôr até... Vou pôr só até aqui assim, ó. Aqui eu não vou pôr não. Deixa eu ver no mapa onde é que fica a rotatória mesmo. Que eu já até esqueci. Ah, é. Aqui, ó. Tem a rotatória. Então depois eu vou ter que acabar tirando. Eu vou tirar já esse zoneamento aqui. Porque aqui eu vou fazer uma rotatória por cima. Ah, vai ser difícil fazer isso aqui. Eu vou fazer em off com certeza. Mas vai ficar bem legal. Acho que tá bom de comércio agora, hein? Dei até uma exagerada porque sumiu toda a demanda. Nem de residência tem. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pintar. Mas aí eu vou pintar separado. Justamente pra não dar B.O. Mais três quarteirões aqui. Por quê? Porque aqui eu não vou pôr a distribuição do detector de fumaça, entendeu? E o estilo das casas que vão crescer aqui? O mesmo. Ok? Ou vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar um... É, não. Eu vou colocar isso aqui mesmo. Depois eu baixo outros estilos pra gente fazer, tipo, três... Vários estilos diferentes aqui. Ou não? Faço tudo nesse estilinho aqui. Vou fazer tudo nesse estilo, vai? Ahn... Vamos pintar aqui então. Agora toda essa galera. O problema é que eu não posso pintar muito, né? Porque na verdade nem tem demanda pra eu pintar. Então eu vou pôr só aqui assim, ó. Se crescer qualquer coisa aqui já é vantagem já. Agora que as demandas voltaram a subir um pouquinho, ó. De comércio eu dei uma subida mesmo. Só que eu já tenho zoneado aqui. Então eu nem vou zonear mais. Vou esperar crescer e ocupar tudo que eu zoneei pra depois colocar mais. Outra coisa que eu fiz aqui agora rapidinho foi esse acesso aqui na lateral, ó. Pra não congestionar esse trecho aqui da rotatória. Que eu vi que tava congestionando um pouco mais. Óbvio que não é assim aqui na minha cidade. Mas a gente tenta fazer melhor do que tá, né? Pelo menos eu tô tentando. Deixa eu fazer uma coisa aqui também. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui pra não ficar tão próximo esse... Aí, ó. Ficou melhor. E eu vou pintar aqui com o Surface Painter. Vou diminuir o tamanho. Opa, peraí. Não, não pode ser tamanho único também, não. Beleza, aí ó. Fica mais bonito. Dá um acabamentinho, saca? Poderia fazer a mesma coisa daqui pra cá. Mas não vou fazer não. E, ó. Mesmo com a avenida toda vermelha, olha a porcentagem do nosso trânsito. 86, 85. Tá bom, se for ver, né? Aqui só tá vermelho também porque, velho, tem muito pouco local de acesso. Tipo, apesar de eu ter feito essas três aqui, ó. Pra eles chegarem até a cidade. Óbvio que eles vão preferir essa daqui. Porque é o meio mais rápido de chegar. Tá ligado? Então eles preferem aqui. Não tem como eles virem por aqui. Quem for vir aqui vai ser a galera desse bairro novo, ó. Tem pouca gente que vem, tá vendo? Ou mesmo que mora pra cá, ó. Não compensa eles irem lá por cima, pelo canto. E essa daqui é pra quem vem por aqui, ó. Agora, imagina se isso aqui já tá pesado assim. Ou essa aqui já tá um pouco vermelha. Imagina quando eu colocar essas ruas todas que tem aqui. Olha isso, o tanto de rua. Aí, meus amigos, que eu quero ver o que vai acontecer. Ó, cresceu mais um pouco a demanda. Então eu vou pintar aqui já os três quarteirões que eu coloquei. Aí, que belezinha. Pra ficar bonito aqui essa avenida em curva, ó. Eu vou colocar umas árvores ali. Deixa eu ver. Uma árvore grande. Não, vai ter que ser a média então. Eu vou por você. Eu vou pegar esse aqui de linha. Esse tamanho aqui, acho que tá bom, tá não? Essa distância. Ou essa aqui, ela é mais legal? Ah, essa aqui é mais legal, hein? Se bem que, essa daqui, ela é mais real. É, eu vou por essa daqui. Deixa eu só agora diminuir o espaço entre elas. Ótimo. E eu vou fazer em curva, né? Porque eu quero que comece daqui, ó. Vou pausar o jogo pra fazer isso aqui. Prontinho, olha só. Ficou bem modesto, né? Não ficou muito exagerado. Nossa, o tamanho dessa descida aqui. Meus amigos do céu. Pera aí, deixa eu dar uma aliviada aqui. Aí, agora ficou. É um detalhezinho, ó. Que deixa um pouquinho mais bonita, tá vendo? As árvores não são tão grandes. Mas já dá um visual um pouquinho diferente. E também, quando eu colocar aqui no meio, eu acho que vai ficar legal, hein? Depois eu vou ver o tipo de árvore que eu vou usar pra colocar no meio aqui, ó. Aqui nesse canteiro central, tá vendo? E por último, pra finalizar o episódio de hoje, uma coisa que comentaram. Agora eu não vou lembrar quem foi. Mas me lembraram que tem uma biblioteca pública aqui nessa parte, né? Então, biblioteca aqui, ó. Se eu não me engano, é... Nossa, o tamanho da biblioteca nesse quarteirão, né? Aqui na cidade, ela é um pouquinho menor, a biblioteca. Se eu pôr, ela vai ocupar todo o espaço aqui. Mas não tem problema, vamos pôr mesmo assim. Aí, olha só como ficou, rapaz. Ficou bem diferente, né? Biblioteca aqui no jogo é mais bonita. Deixa eu ver como ficou o zoneamento aqui, né? Porque eu tirei tudo o zoneamento dessa parte. Provavelmente eu vou perder uma galera aqui, mas não tem problema, não. E é isso, ó. Agora tem uma biblioteca aqui, bem no local que existe mesmo de fato. Mas então é isso, gente. Se vocês gostarem, então, por favor, deixem o like. Eu tô postando um pouco menos de frequência, porque eu tô vendo que a galera tá curtindo mais a cidade de geladinho. Então eu tô postando ela com mais frequência, sacou? Vou colocar uma metinha bem baixa aqui. Eu vou colocar uma meta bem baixa pra eu gravar a continuação desse episódio da série de Ribeirão Preto. Vou colocar 700 likes. Assim que atingir, eu já gravo e posto o próximo episódio, fechou? Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima e... Falou! Amém. Amém.